Fala pessoal, o Eduardo Moreira falando para mais um vídeo review para o blog TargetHD.net. Aí você me pergunta, mas você vai fazer review de novo do Dell Latitude E5250? Você já fez review desse notebook no blog? Não, não é dele que eu estou falando, mas eu vou precisar dele para fazer o review deste brinquedinho aqui, o Dell Companion. Para resumir, o Dell Companion é uma bateria externa para recarregar outros gadgets da própria Dell, incluindo o notebook, uma série de notebooks e no meu caso o Latitude E5250. Por que eu adquiri esse produto? Porque com a mobilidade que eu preciso para trabalhar, principalmente quando eu preciso fazer edição de áudio e vídeo pesado, Sim, eu quero voltar a fazer podcast um dia, quem sabe, mas principalmente para a parte de edição de vídeo e para trabalhos mais pesados no computador, eu precisava dessa mobilidade. O Dell Latitude E5250 é um ótimo notebook, ele me entrega a performance que eu preciso, só que a bateria dele dura no máximo 4 horas. Então, eu precisava de uma bateria externa e a Dell tem esta solução, uma solução própria, onde esta bateria aqui conta com 12.000 mAh e conta com o cabo que permite fazer a recarga da bateria do notebook através da bateria desse dispositivo. Eu vou mostrar um pouco das características físicas e técnicas desse produto, para depois relatar a minha experiência com ele, porque ele tem algumas surpresas não muito, enfim. Ele basicamente, tudo se resume aqui neste painel. Esse botão, ele mostra a bateria que está armazenada no produto. Uma coisa boa do Dell Companion é que ele não registra perda de bateria, se você deixa o dispositivo ou a bateria carregada e não utiliza essa bateria, não coloca o seu dispositivo para recarregar, no caso o notebook, essa bateria não vai se desgastando com o passar do tempo. Ele mantém a carga de bateria, principalmente se você não deixa o seu cabo adaptador, este cabo aqui é o que permite a conexão da bateria com o notebook. Se você deixar este cabo desconectado ao seu correspondente conector, esta bateria não vai causar a sua degradação, você não tem perda de bateria. Por quê? Porque quando você liga o adaptador aqui, ele vai ter uma luzinha que vai acender, principalmente quando eu estiver em uso, e aí vai indicar que a recarga está acontecendo. Que é esta aqui, por enquanto ela não está acesa, mas aí, se eu ativar, ele vai acender. Isso aqui, com o passar do tempo, significa perda de bateria. O ideal é que você guarde o produto sem ter o cabo conectado, porque essa energia aqui é gasta de alguma forma. Esses dois conectores são de entrada de corrente elétrica de acordo com o modelo de notebook que você tem. Por exemplo, eu tenho o Dell Latitude E5250. Como que ele vai recarregar? Ele vai utilizar a própria fonte do notebook, onde, no lugar de você conectar na saída, na entrada de energia do notebook, você vai conectar aqui. E a corrente elétrica que passa pelo adaptador do notebook vai entrar, a energia vai entrar direto aqui e vai recarregar a bateria do portátil. Ou seja, uma coisa boa desse adaptador é que você pode continuar a utilizar o notebook, normalmente na tomada, se você estiver em casa na tomada, e recarregar a bateria do mesmo enquanto você o utiliza. Assim como, obviamente, você pode manter o notebook ligado e utilizar esta bateria externa como se ela atuasse como uma fonte de energia na tomada. Aqui temos duas portas USB que servem para recarregar outros gadgets, ou seja, se você não estiver utilizando o Dell Companion ou estiver utilizando para recarregá-lo, você ainda pode recarregar dois gadgets com ele descarregado da rede elétrica. E assim, smartphones e tablets podem ser recarregados através dessa bateria externa, caso você não vá utilizar ela para recarregar a bateria do próprio notebook. E assim, você pode garantir que o seu smartphone e tablet vai funcionar por mais tempo. Aqui está o adaptador para a própria bateria, verifica que ele tem um lado certo para encaixe. Você faz o encaixe de acordo com o lado correspondente. Pronto, encaixou. E este que seria o conector de adaptador da rede elétrica, que normalmente você tem isso no próprio adaptador da rede elétrica para conectar na parte traseira do notebook. Você vai conectar ele na parte traseira do notebook no seu correspondente adaptador. O que vai acontecer? O notebook começa a carregar a bateria como se ele estivesse na rede elétrica. E a bateria do Dell Companion começa a transmitir a energia para o notebook. Tá, é isso mesmo. Agora, olha, mais alto desempenho. Vou puxar o notebook para mostrar para vocês. 94% mais alto desempenho. Ele conta como se ele estivesse ligado na tomada. E aí ele conta o tempo que ele vai ficar recarregando para completar a carga. O negócio é o seguinte. O Dell Companion funciona tal e como prometido. Ele efetivamente recarrega a bateria do notebook ou pelo menos dá uma sobrevida para ela. Com ele eu consigo trabalhar com esse notebook fora de casa, pelo menos em horário comercial, sem me preocupar com uma tomada e sem precisar recarregar o notebook. Eu procuro procurar uma tomada em locais onde normalmente não tem uma tomada tão fácil ou disponível com tanta facilidade. Consigo trabalhar com ele fora de casa em horário comercial, ou seja, entre 9 e 5 da tarde tranquilamente. São entre 9 e 2 da bateria interna. Aí eu deixo ele recarregando com a bateria externa. Dá mais 2 horas, 2 horas e meia de trabalho. E aí mais umas 2 horas e meia para terminar o dia. E aí quando eu volto para casa eu tenho que recarregar tudo junto. Só que tem um detalhe, 12 mil miliampéres é pouca bateria para um produto desse. Se você deixar o notebook desligado e utilizar o carregador externo, além dele carregar mais rápido, ele vai entregar uma autonomia maior. Você até consegue com muita força duas recargas completas, já que essa é uma bateria de 12 mil miliampéres. Agora, se você precisa continuar a trabalhar enquanto recarrega a bateria do portátil, ele vai gastar bateria em dobro. Porque a tela fica ligada, os componentes ficam ligados. Então ele vai puxar muito mais rápido a bateria do adaptador. Você vai ter uma menor capacidade de recarga em função da atividade que você vai manter com o notebook. E aí no máximo é uma recarga só com os 12 mil miliampéres e ainda assim você vai recarregar só até 90%. Não vai ser uma recarga de 100%. Já é alguma coisa para quem precisa se manter trabalhando o tempo todo longe da tomada, longe de casa, longe do escritório. Mas é longe de, por exemplo, fazer uma recarga completa desse notebook ou recarregar duas vezes como eu esperava. A não ser que eu pare de trabalhar e deixo ele recarregando, ele vai recarregar rápido, com certeza. E vai, quem sabe, recarregar uma vez e meia ou duas completamente o notebook, mas aí eu perco algumas horinhas de trabalho. No final das contas, as contas se equivalem. Porque, supondo que uma hora você tem que almoçar e comida é importante nesse mundo, você para de trabalhar, desliga o notebook e deixa ele recarregando para que a bateria do notebook fique completa. E aí ele vai garantir pelo menos duas recargas para você trabalhar por mais tempo com o portátil. Pensando nesse sentido, ele vai bem e cumpre o que promete. É bem legal o fato dele funcionar também com outros gadgets. Você ter as portas USB disponíveis para você recarregar o seu smartphone e o seu tablet. Não é uma recarga rápida, mas é uma recarga. Na hora do apuro, isto aqui pode te salvar para manter o seu smartphone funcionando por mais algum tempo. O produto está aprovado? Está, mas ele é um pouco menos do que eu esperava. Esperava, pelo menos, alguma coisa que, mesmo enquanto trabalhando, ele fizesse a recarga rápida e oferecesse pelo menos duas recargas completas na bateria do notebook. Mas eu entendo que, levando em consideração os prós e os contras, é melhor do que nada e ele vai servir para o meu trabalho diário. Com certeza vai servir para que eu consiga trabalhar fora do escritório ou fora de casa por mais tempo com um notebook que é mais potente e que, naturalmente, gasta mais bateria do que o meu Chrome OS. Eu não abandonei o Chrome OS por dois motivos. Primeiro, porque eu acho a bateria do Acer R11 maravilhosa. E segundo, porque se der problema com esse notebook, eu, pelo menos, tenho uma segunda plataforma para seguir trabalhando com o blog. Mas, Dell Companion está aprovado mesmo com essas pequenas ressalvas. Para mais informações sobre esse e outros produtos de tecnologia, o Target.gd.net tem o review completo com textos e fotos, enfim, uma coisa mais dissertada sobre a experiência de uso com o Dell Companion e com outros produtos de tecnologia. Vale a pena você se inscrever nesse canal de vídeos, clicar na sineta para receber as notificações, dê aquele like para esse vídeo subir e, por hora, é isso. Eu sou o Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir no Twitter, é só me acompanhar no arroba oeduardomoreira. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.